Olá, eu sou Denise Endrinja, sou reitora da Universidade Vila Velha, mas sou também uma pesquisadora de plantas medicinais. Minha pesquisa, ela tem o grande objetivo de prevenir o aparecimento de doenças, especificamente o câncer, mas ao longo do tempo eu fui abrindo esse leque e hoje eu trabalho com o bem-estar a partir das plantas medicinais. Como é que você pode usar as plantas medicinais a seu favor? Principalmente com chás medicinais no nosso dia a dia. Hoje aqui eu trouxe para vocês conhecerem um pouco o chá de rosa branca, que as nossas avós falavam bastante, para as mulheres principalmente. O chá de lavanda, que está super na moda, com ansiedade, ele tem uma cor dessa camisa roxinha. E o chá de hibisco, que todo mundo fala, vamos tomar hibisco para emagrecer. Mas isso a gente sabe que tem alguns mitos aí no meio do caminho, principalmente pela quantidade do hibisco que você vai consumir. Então hoje a gente vai fazer um chá de hibisco, que não é um punhado que você tem que tomar. Por pessoa é 1,25 gramas cada vez que você toma no dia, que normalmente são 3 vezes ao dia. Mas uma diferença aqui do hibisco, que diferente de outros chás, é que ele pode ser também consumido gelado. Então se você não gosta de chá, porque tem gosto de mato, que normalmente tem mesmo, então você começa pelo chá de hibisco. Porque além dele ser colorido, bonito, ele é azedinho e fica bem bacana se você quiser misturar também com morango. Então aquele chá de frutas vermelhas, normalmente ele tem um hibisco ali no meio, porque é ele que dá aquela cor intensa. Então você coloca o equivalente aqui, tem aproximadamente 600 ml, então eu coloquei o equivalente de hibisco aqui dentro. Enquanto a gente conversa, vai dar o tempo da infusão, que é isso que é o método que tem que ser utilizado para o hibisco. Mas por que eu estou no chás também no meu dia a dia? Porque eu tenho o objetivo de viver muito. E eu tenho certeza que vocês jovens também querem ter uma vida linda, cheia de saúde. Então eu consumo chás na minha rotina, porque eu tenho um objetivo maior, que é chegar lá para... Minhas avós chegaram aos 95 anos, então eu quero viver 10 anos a mais que elas. Então eu tenho que me cuidar. E como é que eu faço também para me cuidar? Além da minha mente, então eu toco flauta todos os dias, vou evoluindo, porque não é fácil, todo mundo pensa que é aquele apito e não é isso. A flauta é um som maravilhoso, uma das primeiras músicas. E também eu acordo bem cedo para fazer crossfit. Então sim, eu sou uma crossfiteira, vou todos os dias da semana, porque sábado e domingo já estou fazendo mil outras coisas também. Então meus sábados, eu ocupo as tardes dele, sendo voluntária no grupo de escoteiros aqui do Espírito Santo Barão de Tefé. Eu sou chefe escoteira de lobinhos, que são crianças entre 6 anos e meio a 10 anos e meio. Então é bem dinâmico o meu sábado e às vezes o sábado inteiro. E no domingo eu também trabalho com crianças, eu sou catequista das crianças ali de 4 anos e meio até mais ou menos 12 anos. Eu vou acompanhando o desenvolvimento da formação religiosa dessas crianças. Como é que eu consigo fazer tudo isso? Porque eu amo planejar uma agenda. Aqui na Universidade Vila Velha, a gente também oferece esse serviço para você ajudar, implementar a sua agenda, colocar momentos de tocar flauta, momentos de surfar para quem gosta. No meu caso, crossfiteira está lá na minha agenda. Uma hora eu mostro um print da minha agenda para vocês. E vocês podem perceber que isso tudo vai acontecendo porque a gente tem fontes de energia, além de uma alimentação controlada, das plantas medicinais que vão fornecendo tudo aquilo que eu preciso de bem-estar, diminuindo radicais livres, diminuindo a ansiedade, como por exemplo aqui o chá de lavanda, que o chá de lavanda não é roxinho igual a minha blusa, o chá de lavanda é marrom. Então se você comprar algum por aí que é roxinho, pode ter certeza que está com aditivo. E aqui então a gente tem já preparado o nosso chá de hibisco. Ele não fica aquele roxão gigantesco, igual também aqueles artificiais que vocês encontram por aí. Essa é a cor verdadeira do chá de hibisco, é o vermelho lindo. E nós temos aqui pessoas que vão provar esse chá também aqui conosco. Mas se você quiser vir provar um chá, conversar comigo, eu quero ouvir também suas dúvidas, seus questionamentos, questões de melhorias, você pode vir tomar um chá comigo, um chá com a reitora. Vai acontecer sempre às quintas-feiras, uma quinta-feira do mês, lá na reitoria, onde eu vou falar dos chás e vou ouvir muito vocês também. Então aqui nós temos um chá para alguém. Talvez vai ser você que vai vir aqui consumir o nosso chá. Não sou muito fã do chá, mas é um mato. Vamos é ao vivo e a cores, será? Ao vivo e a cores. Ele é meio... não sei dizer como que é, não. Mas é um mato total? Não, não é mato não, achei bem gostoso. Viu que não sou acostumado com o chá. Então prova mais. Nossa, criadinha. Agora eu senti um pouquinho de... É, uma azedinha. Senti. Realmente não tem muito gosto de terra, porque eu estou acostumado a chá com terra. É verdade. Mas é bem gostoso. Eu aprovo. Muito bom. E os chás que nós vamos usar lá no chá com a reitora, todos eles são chás medicinais. Não são aqueles chás de sachê que você vai ter que ir lá na minha sala para descobrir por que eu não uso chá de sachê. Tem um porquê aí atrás. Vai lá encontrar comigo.